Salve rapaziada, SkateFeed está no ar! Vou começar falando pra vocês de um vídeo que saiu no Berks essa semana que é daquela série... Como é que é o nome daquela série, Vini? Que o cara anda de skate sem parar? Ah, tu falou um negócio nada a ver, enfim. Só que nesse vídeo dessa semana, foi um vídeo que eles fizeram com o Ivan Monteiro e o título do vídeo está assim Where the hell this kid come from? Que significa de onde diabos esse garoto surgiu. Esse garoto surgiu do Brasil, de São Paulo mais especificamente, do Samp Skate. Porém, Ivan, só não pode negar o Brasil, igual certas pessoas que vão para os Estados Unidos fazer a carreira e aí começam a negar o Brasil. Ah, o Brasil não serve pra nada, o campeonato do Brasil não sei o que, o chão do Brasil não sei o que. E aí fica negando o Brasil, nascendo no Brasil só porque foi pra gringa e fez carreira lá. Então, Ivan, fica a dica porque o Ivan está andando demais, absurdamente. Vou dar um play aqui pra vocês darem uma olhada aqui do lado. Eu acho que é aquela série que o cara fica andando, fica filmando de tele. Must be nice, isso mesmo, Vinic. É um cara rato de skate mesmo. Must be nice, que é quando o cara está andando no barracks. O Ivan, tipo, dá muita manobra, uma atrás da outra, umas manobras muito complicadas. Sweet Blunt, Schoft, Noli Hill, Krookty. Noli Nose, Noli Hill. Muita manobra pesada mesmo. Ivan tem uma consistência muito forte no skate. Um dos nomes fortes para a Olimpíadas 2020. Não, brincadeira, não tem como saber isso, são classificatórias. Semana foi esse aqui que saiu na Thrasher, que é um vídeo da Vans que eles fizeram com três caras. Chima Ferguson, Kyle Walker e aquele outro moleque que é da Ernest também, que eu esqueci o nome dele agora. Tem um bicho aqui na árvore cantando. E o vídeo ficou muito da hora, tem uns 20 minutos mais ou menos. É só você ir lá na Thrasher e conferir. Tem umas manobras muito da hora mesmo nessa parte. Eles deram uma misturada, assim, um vídeo muito da hora de dar uma olhada antes de andar de skate. E é isso, rapaziada. É só ir lá e conferir. Outro vídeo que saiu no Berk essa semana foi esse daqui, o Battle Commander do Trevor McClung. Aquele dos irmãos McClung. E muito da hora, vídeo parte, sim. Vídeo parte? Não, não é uma vídeo parte, Guilherme. É um Battle Commander, só no meu olho, está acabando comigo. Dá uma olhada nesse Battle Commander do Trevor McClung e olha o Switch 3.6. Deixa eu arrastar pra parte. Switch 3.6 que ele dá no final. Muito pesado. Naquela parte que é tipo uns blocos, que era o tamanho da escada maior do Berk. É tipo... Switch 3.6. Sem chance. Diferente da semana passada que eu li comentários de um vídeo que a gente postou aqui no canal sobre skate. Hoje eu vou dar uma olhada nos comentários que eu fiz no post no meu Instagram. anunciando a minha saída e do canal sobre skate da Flip Brasil. Como eu falo ali nos comentários, os nossos ideais seguem caminhos diferentes a partir de agora e por isso que a gente tomou essa decisão. E eu vou ler nos comentários de vocês porque eu achei bem engraçado. Tem alguma marca que vale patrocinar? Fuck Hanner. O louco é o Gabriel. Novos desafios. Cipolla mandou parabéns. Cipolla. Luiz Neto mandou um coraçãozinho e uma mãozinha pra cima. Muita gente mandando carinhas assim, ó... Assustado. Matheus Bonini mandou o Primitive. Tudo se leva a um aprendizado. Foi o legal de ir no BR. Lucas Rabelo mandou mãozinhas pra cima. Votan mandou uma mãozinha fechada e um coraçãozinho azul. Obrigado, Votan. Caramba, mentira. Que pena. Nem fudendo, bro. O quê? Oh! Tô tentando simular os emojis. Mas é isso, rapaziada. Vocês acham que eu devo fazer um vídeo comentando sobre isso? Eu acho que tudo tem início, meio e fim. A gente tem que aproveitar o melhor de cada história. Eu acho que a gente teve uma história muito da hora com a Flip. De todo o começo que eles acreditaram na gente lá no início. Quando a gente não era um canal com muitos inscritos. A gente não era ninguém. A gente era um canal com zero inscritos. Eles acreditaram na gente. A gente teve uma história bacana. Uma história junto. Mas hoje a gente pensa coisas diferentes. Então, por isso que a gente tomou essa decisão. E bola pra frente. Novidades estão por vir. Em breve a gente vai estar falando aqui no canal sobre skate. E é isso, rapaziada. Quem sou eu? Quem sou eu que nego, meu pai? Bom, rapaziada. E pra fechar o skate feed de hoje. Slides and Grinds, segunda edição. Chegamos ao fim. Fizemos as gravações na semana passada. Foi lindo. Nós tivemos um público presente lá. De convidados. Infelizmente a gente não pôde abrir pro público. Que era uma das nossas ideias iniciais. Fazer a final em um local onde a gente pudesse convidar a galera pra colar. A gente ficou com medo da chuva. A gente ficou com medo de vários outros imprevistos que poderiam acontecer. Num evento num local aberto. E a gente precisava filmar por causa da data dos skatistas. Da agenda deles que ficaria em aberto. E é isso, foi lindo. Semifinais subiram no segundo e terça. Game de terceiro lugar subiu na quarta-feira. Thiago vs Luan. Um game que muita gente comentou anteriormente. Nos comentários dos vídeos de Slides and Grinds, segunda edição. E a final sobe hoje. Aqui no canal sobre skate. Daqui a pouco. Daqui uma, duas horas mais ou menos. Depois que a gente postar o skate feed. Mas se você quiser conferir já a final. O link tá aqui no nosso vídeo. Assim como o link de todos os vídeos que a gente comentou aqui no skate feed hoje. E é isso rapaziada. Vamos terminar com uma frase de impacto Vinicius? Vamos terminar com uma frase de impacto. Fases da vida. Não, brincadeira. Não vou falar não. Vai aparecer uma coisa muito profunda. E não negue seu país. Valeu. Falou. Até a próxima. Um beijo. Bom rodo a todos. Obrigado a todos que curtiram Slides and Grinds. Segunda edição. Em breve temos mais novidades. E muito mais. Valeu. Falou.